Pois é, este fato vem do município de Amapá, aqui no interior do estado do Maranhão. Um conflito entre moradores e também algumas autoridades do município quanto a questão de desapropriação de terra ali no povoado Vilela, zona rural do município de Amapá. Mas o que acontece é que um policial militar, um cabo da polícia militar, identificado como filho, ele retornava do plantão ao qual havia acabado de prestar serviço em direção à sua residência para descansar junto de sua família. Mas acontece que o policial foi interceptado quando tentava passar, mesmo ao se identificar como policial, ele não teve sucesso. Parte dos manifestantes partiram para cima do policial, tomaram a arma dele e olha só, Esta pessoa que você vê amarrada é isso mesmo, é o policial militar, que hoje no Maranhão está servindo de chacota para a criminalidade e também parte da população que já não respeita mais a polícia militar, infelizmente. O policial, além de ter sua arma tomada, ele foi amarrado e esfaqueado várias vezes, aonde perdeu muito sangue. Fato esse, importante, para o seu quadro de saúde hoje, segundo as informações, considerado grávido. Um grande reforço policial foi logo após esse episódio para o município, juntamente com o Centro Tático Aéreo, fazer o resgate do policial para que pudesse intervir na saúde do mesmo, aonde é grave. É preocupante o estado de saúde desse cargo da polícia militar, que infelizmente foi vítima de criminosos. Ele teve a sua arma roubada, amarrado e esfaqueado. A polícia agora trabalha para identificar e prender todos os envolvidos nessa tentativa de homicídio contra uma autoridade policial. Estamos acompanhando esse fato, a TV Difusora registra tudo e não deixa nada para depois. Voltamos aos nossos estúdios. Voltamos aos nossos estúdios.